Música Contribuindo para o constante sucesso da indústria goiana, o sistema FIEG, com seus conselhos temáticos e sindicatos industriais, desenvolve ações relevantes para o crescimento das empresas. Acompanhe os principais acontecimentos do mês de setembro. Música Voltado às empresas do setor moveleiro participantes Procomp, o Sindimóveis realizou encontro para a elaboração do plano de ação, pactuação e apresentação do plano de resultados. O presidente do Sindifargo, Marçal Henrique Soares, participou do workshop Anvisa CNI, que debateu quatro temas principais. Regulação sanitária e desenvolvimento, eficiência e processo regulatório, apoio a micro e pequenas empresas e regulação de mercado e desenvolvimento. O Conselho de Micro e Pequena Empresa da FIEG reuniu-se com representantes de diversas entidades parceiras para discutir as ações a serem desenvolvidas em celebração ao dia da Micro e Pequena Empresa, 5 de outubro. Além de divulgação de pesquisa referente ao setor, haverá diversas atividades voltadas à orientação e formalização de MPS. Foi realizado o minicurso a todos os participantes que embarcaram para a Rodada Internacional de Negócios 2011, na Bolívia, como parte do Pacote da Viagem dos Empresários, uma iniciativa do Conselho de Comércio Exterior e o Centro Internacional de Negócios da FIEG. Em reunião do Fórum das Entidades Empresariais, juntamente com o SEBRAE e os senadores Ciro Miranda e Lúcia Vânia, foram discutidos assuntos relevantes para o setor produtivo, como Código Florestal, Código de Mineração, Sudeco, CPMF, Pré-SAL e Tributação das Micro e Pequenas Empresas. O Sindifargo realizou palestras sobre o tema Validação de Sistemas Computadorizados, evento direcionado aos profissionais do setor que atuam nas áreas de assuntos regulatórios, garantia da qualidade e tecnologia da informação. O Sindicato das Indústrias de Construção e do Mobiliário de Anápolis recebeu a gerente de Educação Básica do SESI, Angela Buta, que apresentou alguns projetos inovadores que estão sendo iniciados e que poderão ser realizados no município, em parceria com o sindicato. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, ministrou palestras sobre os aspectos socioeconômicos de Goiás para os alunos do curso de Estudos de Políticas e Estratégias da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Foi lançada a Agenda Legislativa da Indústria Goiana 2011, documento elaborado em um contexto de cooperação e parceria entre FIEG e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Na edição, destaca-se a preocupação dos segmentos produtivos goianos com projetos de lei das áreas tributárias e ambientais. Ao todo, constam na agenda 35 propostas analisadas pela FIEG de diversas áreas. A CNI, em parceria com a FIEG, Conselho Temático de Comércio Exterior e Centro Internacional de Negócios, realizou o workshop Assessoria Duaneira, Regime de Origem e Performance Exportadora. A apresentação foi feita por Sérgio Pereira, sócio da ANCOM Educação Executiva Internacional. O Conselho de Comércio Exterior da FIEG e o Centro Internacional de Negócios promoveram o curso de exportação, ministrado pelo especialista Luiz Roberto Oliveira, professor de Relações Internacionais na Faculdade Tecnológica Tec Brasil e diretor executivo no Escritório de Negócios Internacionais. Em parceria com a Associação de Jovens Empresários e a Secretaria de Estado da Casa Civil, a FIEG realizou o Fórum sobre Investimento Social Privado, Cenário e Tendências. Houve palestra do economista e consultor em responsabilidade social empresarial, Fábio Cordeiro, além de apresentação de casos de sucesso relacionados à área, pela Belcar Caminhões e Transpetro. Com o tema O BNDES Mais Perto de Você, o Núcleo Regional da FIEG em Anápolis e os sindicatos das indústrias promoveram palestra com técnicos do banco. Os participantes puderam não só conhecer as linhas de crédito operadas pelo banco, mas mudar o conceito que se tinha de que a instituição trabalhava apenas para as grandes organizações. O Sindifargo, juntamente com o IEL Goiás, realizaram em Anápolis o lançamento do Banco de Oportunidades de Emprego, com plateia formada em sua maioria por empresários e representantes do setor de recursos humanos de várias empresas. A FIEG transmitiu a videoconferência de lançamento nacional do movimento A Sombra do Imposto e do Feirão do Imposto, que ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Paraná. O feirão, que acontece simultaneamente em mais de 100 cidades brasileiras, em 21 estados, foi realizado em Goiânia no shopping Cidade Jardim. O evento foi idealizado e coordenado pela CONAGE, em parceria com o Fórum de Jovens Lideranças Empresariais de Goiás. O Conselho de Comércio Exterior e o Centro Internacional de Negócios da FIEG, realizaram a missão empresarial à Rodada Internacional de Negócios 2011, que ocorreu paralelamente à Feira Multissetorial Expo Cruz, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Coordenada pela FIEG, em parceria com a CNI, a missão levou 21 empresários goianos, entre eles os presidentes de sindicatos da indústria, Aurelino dos Santos, Simplago, Jaime Canedo, Sindiquímica, José Divino, Simveste, José Alves Pereira Júnior, Vice-SinRoupas. O Sindipão, no âmbito do Procomp, promoveu o treinamento reorganizando a administração, com o consultor Patrick Wilson Reis. Voltado para a área de administração financeira, o curso abordou questões relacionadas a ferramentas da administração, rotinas de compras e levantamento de custos. Pela primeira vez, foi realizado em Goiânia o maior evento nacional sobre a produção de queijos. Trata-se do 5º Simpósio Nacional, a BIC, realização da Associação Brasileira das Indústrias de Queijos, com apoio do Sindileite e outros parceiros. O evento é considerado o mais avançado encontro de tecnologia, gestão e inovação da indústria de queijos. O Sistema Público de Escrituração Digital e seus principais aspectos relacionados à atividade industrial foram tema de palestra promovida pelo Sindirepa, por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo. O auditor e gerente de informações econômico-fiscais da Secretaria da Fazenda de Goiás, Marcelo de Mesquita Lima, abordou o que é o SPED fiscal, sua fundamentação legal, procedimentos e quem está obrigado. A Escola Senai Vila Canaã cedeou o seminário Padaria Conceito, uma realização do Sindipão dentro do Procomp, parceria entre CNI e FIEG. Além de palestras técnicas, ocorreram degustações, apresentação de casos de sucesso e rodada de negócios. O empresário Pedro Silvério foi eleito novo presidente do Sindimóveis e assumiu o cargo em solenidade realizada na Casa da Indústria. Manuel Paulino, que estava à frente do sindicato anteriormente, agora assume a vice-presidência. A 19ª edição dos Jogos do SESI foi cercada de grande expectativa, já que a fase nacional também será realizada na capital goiana, em junho do ano que vem. Os vencedores da etapa estadual terão de passar antes pela regional em Cuiabá, em novembro, para garantir vaga na final. O maior torneio da indústria goiana mobilizou cerca de mil pessoas, entre atletas, colaboradores do SESI e equipe de arbitragem. Quase 10 mil atendimentos foram realizados na segunda edição do programa Ação Social Pró-Emprego, realização SESI em parceria com a TV Anhanguera e o Sinduscom. A ação realizada no Madre Germana I, em Aparecida de Goiânia, foi aberta a toda a comunidade, formou um banco de currículos e ofereceu diversos serviços, como emissão de carteira de trabalho, CPF, identidade, título de eleitor, corte de cabelo, além de cursos de qualificação profissional e orientações do Cozinha Brasil. Coordenadores das unidades do SESI em Goiás e instrutores participaram do Encontro de Formação Continuada. A iniciativa, que faz parte do projeto Formação e Preparação para a Cidadania, é realizada anualmente. Durante os dois dias foram realizadas palestras e minicursos. O Senai Ítalo Bolonha promoveu a Segunda Semana da Cultura e o Dia da Responsabilidade Social. A programação contou com palestras, apresentações teatrais e de dança, dosagem de glicose e aferição da pressão arterial, além de cadastramento para doação de medula óssea. Pelo segundo ano consecutivo, as unidades do Senai em Itumbiara e em Rio Verde, conquistaram a liderança entre as instituições de educação mais lembradas pelas comunidades locais no Poplist 2011. O Senai Itumbiara alcançou 64% de share of minds no segmento escola profissionalizante e a unidade de Rio Verde obteve 30%. No final do mês de agosto, tiveram início os cursos do Plano Territorial de Qualificação, Plantec, fruto de parceria entre o Senai e a Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho. O projeto pretende qualificar 382 trabalhadores em 14 municípios goianos. Os empresários Amoz Blanche, Sandra Raquel e Tiago Rodrigues, o coordenador de projetos especiais Valmir Teles e o consultor Ildefonso Camargo se reuniram com o consultor Jorge Pedreira Cerqueira. A pauta foi a elaboração de ações estratégicas no âmbito do projeto CNI-BID-FIEG para o desenvolvimento da cadeia automotiva em Goiás. O IEL Goiás, em parceria com o SEBRAE, ofereceu o curso de capacitação empresarial em gestão laboratorial. A entrega dos certificados de conclusão à segunda turma do curso foi realizada no seminário Confiabilidade Metrológica. O evento reuniu representantes do Inmetro, da Secretaria Estadual de Saúde, do Instituto Goiano de Metrologia, do CIN de Fargo e da Rede Metrológica Goiás, com o objetivo de oferecer aos participantes informações técnicas sobre ferramentas e processos que garantem a confiabilidade metrológica. O IEL e a HSM Educação lançaram nacionalmente o Programa de Desenvolvimento Empresarial, PDE, Por meio de videoconferência, o programa foi apresentado com a exposição do tutor do programa e membro da Wharton School, Larry Rebiniak. Ele falou aos empresários sobre a execução da estratégia. O PDE é um programa de educação executiva para capacitar líderes e executivos brasileiros. Com o lançamento, o IEL está com inscrições abertas para formar a primeira turma de executivos e líderes empresariais para o PDE. Com o lançamento do Banco de Oportunidades de Emprego, ferramenta para aproximar as indústrias goianas e os trabalhadores que procuram uma colocação no mercado de trabalho, o IEL participa de ações sociais para o cadastramento de currículos. Em parceria com a empresa MacTractor, o Instituto participou do projeto Vidas Doando Vidas em Aparecida de Goiânia. Na ocasião, foram realizados o cadastramento de currículos para estágio, atendendo estudantes e recrutamento de currículos de profissionais. O sistema FIEG, por meio de suas cinco instituições e seus 35 sindicatos, acredita que o desenvolvimento econômico e o crescimento da indústria goiana devem ser pautados pelas melhores práticas empresariais, tendo sempre o trabalhador como parceiro na promoção da cidadania e no desenvolvimento sustentável. Este vídeo está disponível no site www.sistemafieg.org.br www.sistemafieg.org.br Legenda por Sônia Ruberti